Acesse Pai da Paz de Jesus para você, para a sua casa, para a sua família. Hoje é 26 de setembro de 2021, domingão, estamos aqui para mais um Devocional em Vídeo. E hoje eu quero pensar com você sobre duas maneiras que podem te levar, ou duas decisões que podem te levar para o fracasso. Duas ações que podem te levar para o fracasso. A primeira, com esse advento e com essa velocidade da internet, é você não precisa ter opinião sobre tudo. Muita gente quer opinar sobre tudo sem conhecer absolutamente nada. Quando você entra nas redes sociais, você percebe que tem muita gente opinando sobre uma série de coisas que não tem nenhuma condição de opinar. E isso acaba se voltando contra você, porque se você fala sobre tudo, na hora que você não fala, as pessoas acabam criticando, perdão, cobrando a sua posição, a sua postura. Então, se você quer viver algo interessante na tua vida, na tua liderança, é necessário que você entenda que não dá para você ter opinião sobre tudo. Algumas coisas a gente vai ouvir, algumas coisas a gente vai aprender, outras coisas a gente vai debater se a gente tiver um mínimo de argumentos, um mínimo de conhecimento. Mas não tente opinar sobre tudo, sobre todos. Você não é obrigado. Mas lembre-se que se você fizer isso, você vai estar taxado à crítica de todos pelo fato de estar sempre falando e opinando sobre tudo. A segunda coisa tem a ver até com o nosso Mestre Jesus, que é não tente agradar a todo mundo. Jesus não agradou a todos, é uma frase recorrente nos nossos dias. De fato, Jesus não agradou a todos. Em alguns momentos, falou algumas coisas que as pessoas precisavam ouvir, que elas não queriam, mas precisavam ouvir. Quando aquele jovem mancebo fala que vai seguir a Jesus, Jesus diz para ele, olha, vai lá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. O rapaz não gostou daquilo que ouviu, voltou para casa chateado. Então, se nem Jesus agradou a todos, quanto mais nós, humanos falhos. Então, um dos caminhos para o fracasso é a gente tentar agradar a todos. Por quê? Vai chegar um momento que você vai tentar agradar alguma pessoa, mas você vai se desagradar. E aí você vai passar por cima da sua opinião pelo fato de você não querer ser desagradável com alguém. O problema é que você vai acabar rompendo com a sua personalidade. Você vai acabar quebrando seus princípios, seus valores, para não desagradar uma outra pessoa. Isso é ruim, isso é perigoso, isso é complicado, traz transtornos, traz problemas, pode trazer uma sombra de falsidade naquilo que você vai fazer. Então, é importante que você não tente agradar a todo mundo. Aquilo que te desagradar chega de maneira clara, objetiva, falando, não gosto, não quero, não me agrada, isso não tem sentido para mim, não gostei. E no primeiro caso, não tem que ter opinião sobre tudo, né? Não tem que ter opinião sobre tudo, porque em algum momento você vai deixar de falar de alguma coisa e as pessoas vão acabar te criticando pelo fato de estar falando alguma coisa que você talvez não tenha domínio. E quando a gente fala de alguma coisa na qual a gente não tem domínio, a gente acaba falando besteira, essa que é a grande verdade. Tá bom? Essa é a nossa devocional de hoje, conto com você para se inscrever no nosso canal, já estamos já passando de 150 inscritos. Também conto com as tuas orações, com o teu compartilhamento, para que mais pessoas sejam alcançadas, perdão, por esse vídeo. Amém? Semana começando, Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.